Seja todos muito bem-vindos a mais uma live Papo na Rede aqui da Mundo GTV. Eu sou o Juno Vieira, já segue aí Juno Vieira TV lá no Instagram. Agora eu tô nesse ritmo de TikTok também, tá um caos, meu filho. Eu tô... é sério, Bruno, eu tô assim numa mania feia com esse trem de TikTok. Você tem TikTok também? Eu não tenho. Tem? Eu não tenho. Então não faça porque é um vício danado, menino. Ah, o pessoal dá até a gente fazer, ué. Então o pessoal parece ter uns vídeos engraçados. Menino, olha, eu fiz, mas hoje eu tô viciado. Às vezes eu tenho que desligar o celular à noite pra dormir, porque senão eu quero ficar só nos vídeos do TikTok fazendo, fazendo vídeo, fazendo, fazendo. É um vício danado. Bom, mais uma vez, a gente tá recebendo o Bruno Sankey aqui no nosso canal. Então a gente quer dizer pra vocês aí que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar sempre trazendo um vídeo, um tema, pra você de casa tirar todas as suas dúvidas, né? Eita, passou um... Agora eu não sei se é moto que passou, se foi um Fusca, se foi algum... Tá complicado. Esse negócio de fazer vídeo ao vivo é assim. Como é que tá Minas Gerais, Bruno? Ah, por aqui tá tudo bem. Só os casos de Covid-19 que continuam altos, né? Sim. Mas por aqui tá tudo bem. Bom, eu tava conversando com o Bruno aqui que semana passada a gente teve aí uma polêmica muito, mas muito grande envolvendo, mais uma vez, o pastor Silas Malafaia, né? A gente comemorou aí o Dia dos Pais, né? Essas comemorações assim. E o Dia dos Pais foi marcado por uma polêmica envolvendo um comercial da empresa Natura, que fez uma homenagem aos pais aí, né? De todo o Brasil. E daí, como a língua não consegue ficar dentro da boca, Silas Malafaia incentivou um boicote à Natura pelo comercial do Dia dos Pais. Isso tudo porque tinha o Tami, né? O Tami Miranda, que é o filho aí da Gretchen, conhece? Então, tava aí o Tami, a esposa e o filhinho comemorando aí nesse comercial Dia dos Pais. É tão engraçado. Foi aí que a gente chegou no tema de hoje, que é homossexualidade versus religião. Deixa eu dar uma tossidinha aqui, mas não é corona não, tá? Cossou a garganta. Esse negócio de a gente fazer ao vivo é isso. Se tiver que tossir, a gente tosse. Mas onde eu tô aqui, tá eu sozinho, não tem ninguém, então tá mais fácil. Eu tô tomando os cuidados das recomendações aí do Ministério da Saúde. Eita, Lele. Importante pra você aí. Meu Deus do céu! E pior que aqui em casa, Bruno, eu tô tão na neura que eu dou uma tossida, eu pego o borrifador de álcool e já mato. Já mato o vírus, né? Então, esse tema de hoje, homossexualidade versus religião, foi justamente baseando um pouquinho sobre essa questão dessa neura do pastor Silas Malafaia, que pediu aos seus seguidores, no último dia 28, que boicotasse os produtos da empresa Natura. A polêmica começou depois que a marca de cosméticos divulgou uma campanha do Dia dos Pais com o Tami Miranda ao lado da esposa e do filho. Eu fico pensando... Ô, Bruno, existe tantas mulheres que fazem papel de pais, né? Eu até comentei lá nos comentários do Silas, né? Que existe tantas mulheres corajosas que dão a cara pra bater, viram mãe e pai dos filhos, porque os pais resolvem abandonar, resolvem partir pra outra vida. Então, eu achei tão bacana essa iniciativa da Natura, de colocar o Tami representando a classe LGBTQI+, a esposa, o filho... Gente, o que demais tem nisso? Cara, o que tem demais? A gente comemorar o Dia dos Pais ou o Dia das Mães sendo representados por uma pessoa LGBTQI+, né? E sempre tem que vir alguém justamente da religião, da igreja, que estuda tanto a Bíblia, estuda tanto sobre amar o próximo, semear isso, esse sentimento bacana, vir metralhar uma campanha porque tem um LGBT. É complicado. E é um tema forte também, né? Homossexualidade e religião. É um tema bastante polêmico, né? Que gera bastante discussão e bastante posicionamentos diferentes de pessoas assumindo, assim, as vezes posições muito radicais, outras pessoas que têm posições mais moderadas, mas é um tema que gera muita discussão. Essa relação entre a homossexualidade e a religião, a homossexualidade e a igreja, são coisas que geram muita polêmica. E aí, é lamentável essa atitude do Pastor Silas, né? Porque ela nos revela que as pessoas ainda acham que uma pessoa trans, ela é uma pessoa que não pertence ao sexo, ao gênero, melhor dizendo, com o qual ela se identifica. Acredita-se que a pessoa continua sendo uma mulher, ou que ela é uma mulher. E que ele, no caso do Tami, não é um homem de verdade, né? Pensa-se que, na verdade, ali ainda a gente tem uma mulher e não um homem. E isso é uma visão equivocada. Um homem trans, ou uma mulher trans, um homem trans é um homem tão quanto um homem cis. É homem mesmo. Não é uma pessoa travestida de homem, ou uma pessoa vestida, ou uma mulher vestida de homem, ou uma mulher que virou homem. Não é nada disso. É um homem mesmo. Um homem tão homem quanto uma pessoa cis. E as pessoas não têm essa compreensão, né? Porque elas entendem que o gênero da pessoa é uma coisa definida, por essência, biologicamente. E aí, por pensarem assim, por pensarem que uma pessoa, ela é essencialmente homem, ou essencialmente mulher, as pessoas não conseguem compreender que uma pessoa trans, ela é, por exemplo, um homem trans, é um homem. E não uma mulher que virou homem, ou uma mulher vestida de homem. É um homem mesmo. No pleno sentido da palavra, vamos por assim dizer. Então, quando a gente fala do Tami, ele é um pai. Sim. E as pessoas têm essa dificuldade de compreender isso, porque elas não entendem muito bem a discussão sobre gênero, sobre sexualidade, as nomenclaturas. E que é uma coisa importante de se conhecer, é uma coisa complexa, é verdade, mas é algo que é importante de se conhecer. É importante conhecer essas nomenclaturas, entender o que é transexualidade, entender a diferença de transexualidade com orientação sexual. Entender isso é muito importante para a gente não cair em preconceitos. E como a gente vê esse preconceito reproduzido aí pelo Silas Malak. Eu acho que essa questão da religião, né? Eu acho que, primeiramente, as igrejas deveriam aceitar as pessoas LGBTQI+, porque, independente da opção sexual, do que a pessoa é, ela também tem a sua crença, merece frequentar os lugares, as casas de oração, seja evangélico, católico, seja qualquer religião. Não vou citar a denominação, não. Mas eu acho que se a pessoa, independente do que ela seja, ela tem o direito de ir ao local onde ela se sente bem para poder fazer as suas orações, sentir o ambiente, sentir a vibração. Mas, infelizmente, isso a gente não consegue tanto fazer porque é tão difícil, né? Uma transexual, uma travesti, entrar dentro da igreja. Elas não vão, porque já de cara vão ser discriminadas pelos fiéis. Pelos fiéis, entre aspas, né? Pelos irmãos, né? Seja tanto na igreja católica, na evangélica, evangélica pior ainda, tanto que existem tantos gays, tantas lésbicas dentro da igreja que às vezes são obrigados a ocultar a opção sexual. A gente que é gay, né, Bruno? A gente já vê estrelinha brilhando de longe. Dentro da igreja, também existem pessoas que conseguem já ver os sinais. Poxa, fulano de tal, acho que é gay ou lésbica, né? Mas às vezes a religião abafa um pouco, né? E acaba fazendo com que esses irmãos das igrejas não olhem com outros olhares que nós gays temos quando a gente vê outra pessoa do LGBTQI+. E eu acho que, em vez da igreja acolher essas pessoas, não na questão da transformação, da cura gay, porque tem muita igreja safada que leva pra esse lado. acolhe o LGBTQI+, na intenção de converter ele. Converter. Fazer ele ser hétero. Ser uma pessoa normal, né, pra sociedade, em vez de o acolher, ministrar a palavra de Deus, levar um pouco mais desse pensamento bacana, né, essa paz no coração da pessoa. É complicado. esse negócio de religião. Ó, eu falo que opção sexual, religião, política e futebol, a gente não discute. Porque é briga na certa. É discussão na certa quando tem N diferenças de pensamentos. É complicado. Essas são discussões que geram muita treta, por assim dizer. Eu não diria que não se discute, né, eu diria que a gente discute dentro do... com aqueles que estão dispostos a ouvir e que estão dispostos a construir alguma coisa junto, né? Sim. Agora, em se discutir com quem só quer treta e não tá aberto a ouvir uma posição diferente, aí é um tipo de discussão que não vale a pena. É um tipo de discussão que é como seria lançar pérolas aos corpos, que é uma expressão que o próprio Cristo usa. Essa questão da homossexualidade com a religião, ela é muito curiosa, porque a maneira como a homossexualidade foi ser considerada pecado pela religião, ela tem uma história muito particular, assim. A gente, quando a gente estuda a teologia, tem uma corrente teológica formada por autores que buscam compreender a relação entre a Bíblia e a homossexualidade, que buscam propor reinterpretações que nos ajudem a compreender melhor o texto. E aí tem um movimento conhecido como Teologia Inclusiva, que é um movimento teológico que busca reler os textos bíblicos tradicionalmente usados para condenar a homossexualidade e busca entender esses textos dentro do seu contexto social e histórico. E isso ajuda a gente a entender melhor as supostas condenações da homossexualidade que a religião às vezes usa, ou a religião usa, cita da Bíblia, para estar condenando os homossexuais. E que muitas vezes esses textos, quando são considerados em seu contexto, eles não necessariamente estão condenando a homossexualidade. Então, assim, vou dar um exemplo. A gente tem um texto bíblico em Levítico muito clássico usado para condenar a homossexualidade que está em Levítico 18, 22, que diz mais ou menos assim com homem não te deitarás como se fosse mulher, isso é abominável. Esse é um texto tradicionalmente usado para condenar a homossexualidade, mas quando a gente analisa o contexto desse texto, a gente descobre que o texto está se referindo aos prostitutos cultuais, que era uma prática que existia no tempo antigo de homens manterem relações sexuais com os homens no contexto de um templo para poder oferecer a adoração aos deuses da fertilidade. Então, assim, a gente sabe que no tempo de Levítico a relação sexual entre dois homens estava associada a uma relação que acontecia nos templos de adoração a deuses e que tinha como intenção adorar os deuses de fertilidade, fecundidade. E aí, quando o texto fala assim, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, isso é uma abominação, a gente sabe que o termo hebraico para abominação é toevá. E esse termo é usado no Antigo Testamento para se referir a rituais de idolatria. Então, assim, basicamente, o texto de Levítico está condenando uma prática sexual de prostituição cultual, ou seja, uma prática sexual entre homens que tinha como objetivo a adoração a determinados deuses. E aí, se a gente lê, por exemplo, esse texto no seu contexto, a gente entende que o texto não tem nada a ver com condenar homossexuais que se relacionam por uma questão de afeto, de amor romântico, por uma questão de compromisso amoroso. Então, assim, esse texto é tirado do seu contexto, do seu contexto de condenar a prostituição cultual, é tirado do seu contexto e é usado fora de contexto para condenar as relações homossexuais ou homoafetivas que a gente tem hoje. Então, assim, a teologia inclusiva ela é uma vertente da teologia que busca compreender os textos bíblicos dentro do seu contexto cultural e aí, assim, nos ajuda a entender por que que os textos usados na Bíblia para condenar a homossexualidade, na verdade, eles não condenam a homossexualidade. Eles precisam ter lido dentro do seu contexto. Isso é bastante interessante conhecer essa corrente teológica. É, é bem complicado. Eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente aí, igual eu falei no último vídeo, que esses vídeos que nós estamos fazendo, esses temas que nós estamos abordando é justamente para as pessoas de casa tirarem as suas dúvidas referente a tudo isso. Às vezes, eu, Júnior, tenho uma preguiça danada de ler, de pesquisar sobre teologia, sobre isso, sobre aquilo, né? Mas, é importante a gente saber. Se você não tem tanto ânimo assim para poder fazer essas pesquisas, de ler mesmo, de estudar, colocar a cara no estudo, procura na internet, no YouTube. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade de ter vídeos falando sobre esses temas, mas procurem ver esses vídeos de pessoas certas, porque não adianta nada ver vídeo de alguns canais que vão meter a ripa nos LGBTs, né? Porque eles têm a visão deles. A interpretação da leitura da Bíblia é deles. isso é um mal muito grande. A pessoa lê a Bíblia, mas ela interpreta do jeito que ela quer interpretar. Esse é o mal da pessoa, né? Infelizmente, é um mal. Mas, hoje em dia, a gente vem vivendo cada vez mais e mais problemas como esse. Existem pessoas evangélicas ou de qualquer outra religião que entendem a situação dos LGBTs e mais e sempre tem aquele ditado. Você tem que respeitar. Você não é obrigado a aceitar a opção sexual de ninguém. Você tem que respeitar. Tudo se constrói em cima do respeito. Tudo. Isso é que as pessoas têm que entender, têm que colocar na cabeça, na mente, que o respeito tem que prevalecer acima de tudo. independente da posição pessoal da pessoa, se a pessoa acredita que a sexualidade é pecado, é claro que a gente respeita essa posição dela, mas se ela maltrata o homossexual por causa dessa posição, aí ela já passou do limite do respeito da tolerância. Então, toda pessoa tem o direito de ter sua posição religiosa, sua opinião religiosa, mas a opinião religiosa de uma pessoa nunca pode ser motivo para ela discriminar os outros, cometer atos de intolerância de discriminação. Então, cada pessoa tem o direito, é direito da pessoa se ela acha que a sexualidade é pecado, é direito dela ter essa posição, mas não é direito dela atacar um homossexual, maltratar ou agir de forma discriminatória. Isso tem que ser muito claro, essa diferença entre tudo bem, é sua posição pessoal, mas você não tem o direito de impor isso sobre a outra pessoa, de discriminar uma outra pessoa por causa disso. Hoje em dia, existem algumas igrejas inclusivas, eu sei que Minas tem igrejas inclusivas, eu sempre acompanho a galera aqui no Instagram, eu acho bacana o trabalho deles, de levar a palavra de Deus, de mostrar que existe um lugar, eu acho que essa questão de religião, eu não frequento igreja, mas não é porque eu não frequento que eu não acredito em Deus, que eu não tenha fé, que eu não faça as minhas orações, eu acho que Deus está em todos os lugares, não naquela igreja evangélica, naquela católica, não, mas eu acho que nós, LGBTQIA+, nós temos que ter a nossa fé, nós temos que fazer as nossas preces, nós temos que fazer as nossas orações, pedir saúde, nos, como fala, pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas atitudes, porque se a gente for levar muito a ponta do lápis, tudo o que que muitos pastores, muitos religiosos falam sobre a comunidade, a gente se entrega, a gente se suicida, porque, poxa, é tanta coisa que se for olhar na Bíblia lá que vai condenar os homossexuais, a gente está ferrado, a gente não trabalha, a gente não conquista nada, a gente não vive, a gente não ama, a gente não se abre para o amor, pô, é complicado essa questão da religião, quem for seguir a risca Levítico, que é o texto que é usado, lá tem condenações que é impossível seguir hoje, não pode usar roupa com estofos diferentes, não misture no mesmo espaço animais de espécies diferentes, não corte a barba de maneira arredondada, não corte os cabelos, as mulheres não podem ter cabelo curto, ou não coma caranguejo, carne de porco, a gente não pode, a gente precisa entender esses textos dentro do seu contexto, por exemplo, quando a gente analisa o contexto, a gente sabe que muitos alimentos ali condenados eram alimentos que faziam parte de rituais, de adoração a faltos deuses, na concepção do livro de Levítico, então se naquele contexto faz sentido aquela condenação, se você entender o contexto histórico, o contexto cultural, agora se você tira o texto do seu contexto histórico e cultural, aí você acaba usando ele de forma errada, de forma equivocada e fora de contexto, então a Bíblia não pode ser tomada ao pé da letra, ela precisa ser entendida dentro do seu contexto histórico e social, porque ela foi escrita há muito tempo, ela foi escrita há mais de mil anos, mais de dois mil anos, na verdade, então assim, aquelas condenações dentro daquele contexto, elas significam determinada coisa para aquela cultura e tem um significado para aquele contexto social, se a gente tira esse texto do contexto, a gente acaba interpretando o texto de maneira equivocada, se a gente não entende o contexto social em que o texto foi escrito. É bem complicado, tem que ter uma linha de pensamento muito grande e falando sobre essa questão da homossexualidade e a religião, nos dias de hoje a gente vem enfrentando também muitas dificuldades com, aí eu vou tocar na política, com a bancada religiosa na política. Eu acho que quando a gente coloca um político no poder, gente, para defender os nossos interesses como cidadão, a gente pensa porque na época de eleição todo mundo vem nos procurar pedindo voto, falando que vai defender a classe LGBT, a luta, os direitos e tal, independente se a pessoa é evangélica ou não, sempre vem com esse mesmo papinho, mas quando está no poder acaba atacando a comunidade LGBT, atacando os homossexuais. E isso é uma coisa séria, porque tem muita gente na bancada lá que deveria estar lutando pelo cidadão independente da opção sexual vem com essas historinhas da questão da implantação disso, daquilo, que não pode ter gay nisso, não pode ter kit, não pode ter estudo gay, não pode ter isso, aquilo. Complicado também, a gente quer da comunidade travar essa batalha com a religião na política e também é um tema forte. A questão entre religião e política tem sido muito discutida, e infelizmente tem pessoas que não entendem que o Estado é laico, que o Estado e religião são esferas da sociedade que são distintas, que não podem se misturar. Então, a gente tem duas esferas, que é o Estado, a religião, a gente tem outras esferas também, a família e tudo mais, mas cada esfera, por assim dizer, ela tem uma certa independência. Então, o Estado e a religião fazem parte de esferas distintas que têm suas próprias leis, dos seus próprios modos de ser, suas leis internas, mas que precisam manter-se como campos separados. Então, numa sociedade democrática, como a nossa, uma sociedade democrática e laica, toda pessoa tem o direito de defender qualquer posição que ela tem que defender. No entanto, ao defender uma posição política, essa pessoa precisa apresentar argumentos sacionais e não argumentos religiosos. Argumentos religiosos, a pessoa pode ter lá dentro da sua igreja, dentro do seu contexto, mas no contexto da discussão política, o que conta são argumentos racionais não baseados em pressupostos religiosos. Então, se uma pessoa está disposta a defender que o Estado deve ser contra o casamento gay, por exemplo, essa pessoa precisa apresentar argumentos que sejam racionais e que não sejam baseados em pressupostos religiosos. A gente não vê isso que a gente vê, na verdade, são pessoas apresentando posicionamentos com base em argumentos religiosos e querendo impor essas posições religiosas para toda a sociedade. Então, o Estado, nesse tipo de manifestação, acaba se tornando uma espécie de instrumento para tentar impor a religião sobre os outros. Então, eu penso assim, eu tenho essa determinada posição religiosa e aí eu uso do Estado para querer impor minha posição religiosa pessoal sobre toda a sociedade. Isso é contra o Estado democrático e laico. No Estado democrático e laico, nenhuma pessoa tem direito de impor sua religião sobre as outras e o Estado não tem o direito de favorecer alguma posição religiosa em detrimento de outras. O Estado não pode nem sequer financiar determinadas religiões nem promover determinadas religiões. Isso às vezes até acontece, mas não deveria. Bom, às vezes acontece, poxa, a gente tem grandes exemplos na política na política aí, né? A Damares, Bolsonaro, os outros pastores, isso é aquilo que vão para a política e quer favorecer só a Igreja Evangélica. Não pode fazer isso. O Estado democrático, ele se orienta para um debate racional, um debate que não pode misturar pressupostos religiosos. No debate democrático, todas as pessoas têm o direito de defender a posição que quiserem, mas desde que apresentem argumentos racionais para defender sua posição. Então é um argumento religioso. A religião é boa e o sucesso. Olha, viu você que está assistindo esse vídeo aqui, está ouvindo as palavras sábias do Bruno Sankey aí e está com dúvida? Tem mais dúvidas? Está com essas coisinhas matutando na sua cabeça? Então deixa nos comentários aqui do vídeo porque toda quinta-feira às 8 horas nós vamos estar aqui no canal do YouTube tirando todas as suas dúvidas com temas mega polêmicos, tá? E também tem um QR Code aqui do lado, você pode pegar o seu celular, colocar no QR Code para baixar o aplicativo da MundoGTV aí para você ouvir muitas músicas, ouvir também esse bate-papo especial aqui na nossa rádio e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bruno, deixa já as redes sociais, queria agradecer mais uma vez por estar com a gente aqui na MundoGTV e já deixa os contatos para a galera tirar suas dúvidas e a rede social para a galera te mandar mensagem. Imperfeito. Podem me mandar mensagem no meu Facebook, é só procurar Bruno Sankey que é F1MK. Existe Facebook ainda? Oi? Eu tenho Facebook. Existe Facebook ainda? Eu tenho Facebook. Não, eu estou brincando, ironizando, se existe Facebook ainda, né? Ah, se existe. Ah, você está tão no TikTok que agora... É, a gente evolui, né, do Instagram, vai para o Twitter, TikTok. Não, então eu uso o Facebook, é só procurar Bruno Sankey, é Bruno, normal e Sankey, S-U-M-K é isso. Pode me procurar no Instagram também, meu usuário é arroba B.Sankey e pode me procurar também no Twitter que é arroba underline Sankey. Bom, gente, vou deixar minhas redes sociais também, Júnior Vieira TV, também segue a Mundo G TV lá no Instagram, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar porque tem muito conteúdo bacana, enquanto a gente não vem com o programa Mundo G com as entrevistas, com as coisas bacanas inédito, né? Toda quarta-feira a galera está acompanhando 8 horas da noite as reprises de muitas entrevistas que a gente fez desde 2011, ou seja, tem muito, mas muito conteúdo mesmo para você rever aqui no nosso canal. Então, quarta-feira 8 horas da noite, Chihaz Goulos de Bench vem aí com entrevistas fantásticas para vocês reverem aqui no nosso canal. Queria agradecer a você pela participação, pela audiência, dizer que toda quinta-feira 8 horas a gente está aqui com esse bate-papo aqui no Papo na Rede com o nosso querido Bruno, direto de Minas Gerais, né Uai? Sim, direto daqui, desse trem aqui, desse região que fala diferente. Muito obrigado então pela participação de vocês e até o próximo programa aqui no canal do YouTube. Tchau, tchau! Tchau, tchau!